O Festival Internacional de Música de Marvão está de volta. A gala de abertura aconteceu a 23 de julho e o festival irá decorrer até dia 1 de agosto. 10 dias, 26 concertos, várias exposições de arte e mais de 100 músicos de diversas nacionalidades. O maestro Christoph Popin demonstra-se entusiasmado com o retorno do festival. Nós estamos perdendo isso o ano passado. E, claro, foi muito interessante se pudermos fazer isso, mas eu estou muito feliz e muito feliz que nós pudemos abrir o festival hoje. E nós estamos, claro, muito agradecidos por o apoio da Municipalidade de Marvão, o presidente e todo mundo que nos ajudou. Nós vamos ter 26 concertos durante os próximos 10 dias, principalmente em Marvão, principalmente aqui no Castelo e principalmente na Igreja. e apenas alguns concertos em outros lugares, porque nós ficamos com os grandes eventos. Nós temos várias particularidades especiales regulares aqui, claro, é claro que não é tão fácil distanciar em público e distanciar em estacionamento. Mas nós fazemos o impossível possível e nós estamos muito grátis que nós pudemos fazer isso. Aplausos Obrigado.